E aí galera, beleza? Que é o Walter, sim, ele mesmo, né? Olha só, esse vídeo aqui na verdade é mais um vídeo aleatório, né? Como sempre, né? Só pra me bater um papo e também refletir algumas coisas que eu tava pensando aqui com meus botões, na verdade. Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu só ver um negócio. É, tá gravando, não é? Bem, qual que é o intuito do vídeo dessa vez? Primeiramente, eu vou tentar trazer dois vídeos por dia, tá? Vou tentar trazer vídeos à tarde e um no começo da noite, tá bom? Que é esse que você está vendo, tá? E antes de começar, eu quero dizer pra você que se tornou membro do canal, tá? Você que se tornou membro, muito obrigado, tá bom? É R$2,99 por mês. Se você não estiver conseguindo entrar no grupo do WhatsApp, me chama no WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal sempre vai estar na descrição do vídeo, tá? Me chama lá que eu te coloco no nosso grupo, tá bom? Lá eu vou liberar um monte de material, livro, PDF, curso, tá bom? Pra você que se tornou membro, meus sinceros agradecimentos, tá bom? Beleza, vamos pro vídeo. Do que se trata esse vídeo? Eu tava refletindo muito na forma como as pessoas estão pensando hoje em dia em determinadas coisas, sabe? Muitas pessoas hoje em dia, elas têm uma ideia deturpada de tudo na vida, cara. Sabe? Têm uma ideia deturpada do que é ser feliz, têm uma ideia deturpada de como ganhar dinheiro, né? De como fazer, como ela pode crescer na vida, né? Têm uma ideia totalmente absurda a respeito de muitas coisas que acontecem na internet, né? Muitas coisas que acontecem na vida. E de uns dias pra cá, desde, na verdade, tudo começou quando eu fiz o vídeo do Deprismo lá, né? De lá pra cá, cara, eu fui reparando os comentários das pessoas, fui reparando a forma como as pessoas me abordavam, como as pessoas me tratavam, nos comentários, porque a gente tem uma interação nos comentários, né? E eu tava observando, observando os outros vídeos de outros canais, né? Tem muitos canais que eu assisto, igual o Forever 78, do Tio Fred, do Hermínio Sabala. São os canais que eu acompanho, né? E eu também tava olhando os comentários deles. Parece que as pessoas, elas não conseguem realmente pensar direito, sabe? No sentido assim, vivem num mundo encantado do coloridinho, né? E isso não é segredo pra ninguém, você pode perceber isso, principalmente quando você olha esses coaches que tão hypados demais, são famosos e tem pessoas idolatrando. Por exemplo, Pablo Marçal, que é candidato ao prefeito de São Paulo, tinha uma legião de fãs? Tem ainda, não é? Você vê vários coaches, você vê várias pessoas... Ó, tem mania de dobrar assim, porque eu fico fadigado com camisa aqui na cavada, né? Enfim. E aí eu fico vendo as pessoas ficando idolatrando, igual, por exemplo, o Valdomiro Santiago, aquele pastor. Eu já fiz vídeo falando dele, é... Tipo assim, o quão absurdo é ele vender feijãozinhos mágicos pra você, você tá entendendo? O quão absurdo é ele... Por exemplo, ele levou uma facada na igreja uma vez, cortou, aí sangrou, aí o pessoal pegou a camisa dele e começou a passar num manto lá e falando que quem passar a mão ia ser próspero, sabe? Tipo, e as pessoas, sabe, cegamente assim, abaixando a cabeça e é verdade, aquilo é verdade. Gente, cara, acorda, brother. Acorda, cara. A gente vive num mundo totalmente, é... Tipo assim, diferente dessa mentira toda que vocês veem na internet, saca? É verdade. Ó, tô com a minha canequinha, todo mundo te odeia, porque de fato todo mundo te odeia, não é? Daqui uns dias eu vou começar a comercializar. Se eu começar a vender essas canequinhas, vocês compram? Eu vou mandar pro Brasil inteiro, hein? Vocês comprariam uma caneca dessa? Tá aqui o meu nome, Walter Santos, uma canequinha, vocês comprariam? Bem, se vocês comprarem, eu acho que é uma ideia, né? Todo mundo te odeia. Tá. Então, muitas pessoas, elas têm uma ideia muito absurda de tudo na vida, cara. Se encantam muito fácil com mentiraiada que você vê por aí, cara, sabe? Principalmente vendedores de cursos da internet que vendem pra você cursos que custam 3 mil reais, agora eu tava vendo, o Thiago Finch vai entrar com o novo curso dele, o Mecanismo Invisível. O Mecanismo Invisível, cara. O quê? Será que ele já não ganhou o suficiente com o Noma de Milionário Legacy? Hã? Você conhece alguém que já ganhou dinheiro com o Noma de Milionário Legacy, com os cursos do Thiago Finch? Você já ganhou, você já viu alguém que já ganhou muito dinheiro com isso? Eu confesso que eu nunca vi, não conheço, não sei, eu acho uma mentira, eu não sei, né? Agora, agora ele vai lançar o novo que é o Mecanismo Invisível e tá com toda essa lorota de novo, né? Não, agora eu vou te mostrar, né? Os meus ganhos, o que eu faço, como eu faço para vender, né? Então, bora! Vem aqui! Bob! Vem cá, papai! Ele tá fazendo barulho. Então, assim, vem aqui, papai, vem, vem cá. Esse aqui é o Bob, tá, pessoal? É o Bob, meu cachorrinho. Por falar em cachorro, essa semana, se não der, semana que vem, eu vou na ONG, é porque assim, eu quero fazer uma visita na ONG de animais na qual eu vou de vez em quando, né? E geralmente quando eu vou, eu levo ração, eu levo comida. É um lugar que realmente precisa de ajuda para manter os animaizinhos de rua, tá? Inclusive, nas minhas lives vai ter um QR Code, que eu vou... Vou tentar levantar 5 mil reais até 25 de dezembro e vou comprar tudo em ração, tudo em remédio para os cachorros, para os gatinhos que tem lá, sabe? Eu quero ir lá, quero filmar... Eu quero ir lá, quero filmar e quero mostrar para vocês os animais que passam necessidade, animais de rua, né? Animais que são resgatados, animais que passam... Que passam problema, que foram maltratados, então eles resgatam, né? E como não é do governo, não é público, né? É privado, então eles precisam muito de doação, doação de ração, doação de remédio. Aí eu quero fazer uma vaquinha aqui, tá? Vou fazer uma vaquinha online aqui, vou deixar o Pix, enfim, para a gente levantar uma grana para poder ajudar. Você pode ajudar com um real, dois reais, o tanto que você puder, você entendeu? Então, eu vou fazer isso ainda, tá? Eu estou me organizando. Porque eu prefiro dar dinheiro para os animaizinhos que não tem para onde ir do que dar dinheiro para um cara barbado ficar em casa jogando videogame. Essa é a minha opinião, né? E falando disso, se trata de tudo isso também, né? Se trata de tudo isso. Se trata das pessoas se encantarem, né? Se sensibilizarem por coisas que não são reais. As pessoas hoje em dia, cara, elas têm que pôr a mão na consciência e perceber, cara, que a gente vive um mundo difícil, cara, que a gente vive na selva, que não existe facilidades, que nada é as flores, entendeu? Quando uma pessoa chega para você e te promete que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, que você vai ficar bem de saúde, olha, compra essa pílula aqui e você vai emagrecer em sete dias, perca dez quilos em dez dias, um quilo por dia. Cara, isso não existe, cara. Isso não existe. Deixa eu fazer uma pergunta. Desde quando você se entende por gente, desde que quando você, sei lá, desde que você realmente se entende por gente, a sua vida foi fácil, a não ser que você já nasceu em berço de ouro e aí tá tudo bem, mas se você é uma pessoa comum como eu, a gente sempre viveu numa dificuldade, cara. Tem que trabalhar para conquistar as coisas, para você se formar, você tem que estudar, é quatro anos metendo a cara na faculdade. Você vai trabalhar numa CLT qualquer aí, é difícil, não é fácil, tem que lidar com colegas de trabalho, que muitas das vezes são falsos com você, ficar lidando com cara de cumuxo, de patrão, de supervisor, não é fácil, cara. A vida não é fácil, mano, não é fácil. A gente tem que ter um jeito de facilitar. Como? Buscando conhecimento, buscando uma segunda fonte de renda, fazendo uma reserva de emergência, você tem entendendo? Esse é o importante, sacou? É você fazer algo em benefício próprio, ler alguma coisa, buscar conhecimento, saca? Igual, por exemplo, aquele acervo de curso que eu tava ofertando, realmente eu tava ofertando muito conhecimento na qual você poderia utilizá-lo para poder ganhar dinheiro, cara. E sair de uma CLT, ter uma segunda fonte de renda, quem sabe, né? Ou abrir o seu próprio negócio e tem coisas lá muito válidas. 30 reais, cara, o que é 30 reais? Não, a pessoa prefere ficar fascinado com cursos que custam 2 mil, 3 mil, igual o Mecanismo Invisível, igual o Mestres do Capitalismo. As coisas não são tão simples assim, cara. A pessoa investir num Mestres do Capitalismo, não tô dizendo que o curso é ruim, não conheço, mas investir num curso Mestres do Capitalismo, por exemplo, cara, meu irmão, você tem que ter uma grana pra você investir, velho, investimento requer dinheiro e a gente não tem dinheiro sobrando assim, cara. É difícil, brother, você tá entendendo? Então, cara, eu percebo que as pessoas hoje em dia, elas se fascinam muito fácil com coisa pequena, com coisa absurda, você tá entendendo? Consome muita porcaria, velho, consome muita música ruim. Ai, Walter, mas o que é música ruim pra você? Cara, tudo que tá rolando hoje em dia, esses funks de merda. Ou vai me dizer que você gosta de Luísa Sonza, de Anitta, você gosta desse sertanejo universitário que só fala de chifre, de balada, de putaria. Vai me dizer que você gosta desse tipo de coisa. Cara, entende o que eu tô falando? O seu bem-estar, velho, a sua vida, ela só vai ser próspera, você só vai se sentir bem realizado quando você perceber que só depende de você o seu próprio crescimento. Por isso que eu tava ofertando um acervo, porque você ia pegar o acervo e estudar, ia buscar um caminho pra poder ganhar dinheiro. Outra coisa, o seu próprio bem-estar requer apenas de você. Como? Estudando, né? Criando uma reserva de emergência pra você não passar perrengue, porque os perrengues elas sempre vêm, né? Os problemas elas aparecem do nada, do nada. O estalar de dedos já aparece um problema, você tá entendendo? Por exemplo, uma doença, né? Deus me livre, mas acontece. Ela vem se avisar, cara. Uma pedra num rins aparece pra você no meio da madrugada. Você quer aquela dor absurda, você precisa ir pro hospital e você não tem um plano de saúde, você vai pro SUS. Saca, velho? As pessoas elas também não dão prioridade pra coisas reais, cara. Plano de saúde, plano funerário, uma renda essa. As pessoas não dão prioridade pra esse tipo de coisa, cara. As pessoas só querem coisas fáceis, coisas que... Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Não existe fórmula mágica pro sucesso. Não existe prilipimpim, você tá entendendo? Não existe nada disso, cara. Pra você conquistar alguma coisa, você tem que trabalhar, você tem que ralar pra caralho, velho. Tem que ter duas, três fontes de renda, quatro fontes de renda, cara. Saca? Aí sim você começa a conquistar suas coisas. Aí sim você pode começar a aprender investimentos, que investimentos também não é brincadeira. Canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube há três anos. Falo pra vocês. Cara, eu queria um canal no YouTube, velho. Eu tô pagando o meu terreno lá com o dinheiro da licença do YouTube, velho. Saca? Então, eu percebo que muita gente parece que elas não conseguem raciocinar bem, cara. Sabe, velho? Não consegue interpretar o que a gente fala. Tá gravando. Não consegue interpretar o que a gente fala, você tá entendendo? Distorce tudo o que eu falo. Muita gente fala que eu sou um cara muito frustrado, que eu sou um cara traumático, que eu tenho traumas, que eu tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O Hermínio até fez um react e tal. Na verdade, teve um outro também que falou assim que eu me ofendo muito fácil. Não, eu não me ofendo fácil, cara. Não tem nada a ver. O que eu fico indignado, na verdade, são pessoas que não conseguem compreender o que eu digo. Sabe? São pessoas que ficam... Cara, veja bem. Um cara vai pra porta do quartel gritar o nome de um político. Chorar por causa de político. Cara, olha... Entende o absurdo? O absurdo que é você fazer uma coisa dessa? Meu irmão, vai cuidar da sua vida, cara. Cuida da sua vida. Pra que você vai vestir uma camiseta amarela ou uma camiseta vermelha e vai pra porta de um quartel gritar pro nome de um presidente, de um ex-presidente? Pra quê, mano? Você entende o que eu tô falando? São coisas absurdas. Pessoas que ficam idolatrando o Neymar da vida, sacou? Que é que eu quero fazer um corte igual o do Neymar. Eu só quero ser um Neymar. Pessoas que querem ser influência, ficam doidos querendo fazer influência. Começam a fazer bizarrice, igual aquelas trollagens de casal, que eu acho patético. Sabe? Fazendo de tudo pra querer ser famoso. Não é assim, véi. Você tá entendendo? As coisas não são assim, cara. Você tá entendendo? Meu irmão, eu tô realmente meio... Sei lá, véi. Meio chateado com essas coisas, véi. Saca? É muito bizarrista. As pessoas não conseguem compreender, véi. Tem gente que fala... Por exemplo, o Deprismo lá, cara. Eu... Eu recebi uma intimação pra retirar o vídeo, né? Retirar o vídeo do ar, uma intimação do advogado e tal, tal, tal. Falei, tá, eu não sou o Nando Moura que consigo peitar processo. Eu não tenho grana pra isso. Aí também tem uns caras que mandam mensagem. Ah, eu não tirava, não. Vai lá, não sei o quê. Mano, não é assim, véi. Não é assim, cara. Você tem que ter consciência. Você tem que ter pé no chão, saca? Então muita gente age de uma forma muito absurda na vida. Sabe? Se propõe a ficar num relacionamento ruim também. Eu tô falando no geral, tá? Se propõe a ficar num relacionamento ruim na qual a pessoa te maltrata. Cara, quando você tá num relacionamento com um homem, com uma mulher, com seu companheiro, companheira, seja lá com quem for, o relacionamento serve pra vocês crescerem juntos. Não é um querendo crescer em cima do outro, não é um maltratar o outro. Se você tá num casamento e você não tem paz dentro de casa, não faz sentido porque tá casado, entende? Eu sou muito direto, eu sou muito racional. Falei, cara, se eu estiver fazendo uma coisa que tá me fazendo mal, eu não vou continuar nessa coisa, entendeu? Se eu tô num emprego que paga mal, que, sei lá, que eu me sinto mal de estar lá, que eu não gosto do ambiente, cara, eu vou dar um jeito de conseguir outra fonte de renda pra eu não depender só dela. Pra que no futuro eu possa largar ela. Sabe? Então, entenda, o resumo da ópera aqui, o resumo de tudo o que é, é você raciocinar e entender que tudo na vida só depende de você, tá? E que você não pode ficar se encantando, ficar encantado com coisas que você vê na internet, coisas absurdas. Não existe essa de você ganhar igual o 6 em 7 do Eurico Rocha. Pra quem não sabe, o 6 em 7 é 6 dígitos, 100 mil acima. 100 mil reais em 7 dias. Não existe. Não existe você pegar uma pessoa com celular, aí ele vai fazendo assim, aí vai passando aquelas, sabe, aquelas propagandas que a pessoa faz assim, fica passando aquelas notificaçãozinhas de venda? Aí fica assim, um monte de notificaçãozinha de venda, assim, olha, tanta de venda que eu fiz, olha, isso aqui foi só hoje, aí vai passando assim um monte de notificação de vendas? Cara, isso é mentira, velho. Tem programas da internet, programas mesmo que você coloca e fica fazendo isso. Isso não existe, cara. Até a própria VTube, aquela corna de merda lá, que tava divulgando o Blaze, olha, olha, gente, eu não acredito. Aí tá o aviãozinho voando assim, sabe, da Blaze lá, aquele joguinho. Olha, 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 meu Deus, olha, meu Deus. Ó, ganhei, ganhei. Aí de repente aparece lá CapCut no final. Ou seja, igual, já viu minhas gravações, já aparece o CapCut? Porque é gravação, é o editei e gravei. É mentira, a pessoa engana. E as pessoas ainda se idolatram e ficam acompanhando. Eu não entendo por que que vocês acompanham influencers, youtubers, cara, que, mano, que faz o mal, velho. Porque é um youtuber que divulga cassinos online, que divulga bets, cara. Meu irmão, essa pessoa, ela, assim, claro, cada um faz o que quer da vida, né? Cada um segue o que quer. Mas eu acho que essa pessoa não deveria ter relevância. Eu, se eu seguisse, por exemplo, vamos supor, eu sigo o Tio Fred, tá? Eu sigo o canal Tio Fred. Se eu ver que o Tio Fred tá divulgando cassino online, eu não vou mais segui-lo, cara. Cara, entende? Oh, só pra você ter uma ideia, eu já recusei. Eu já recusei uma oferta de 5 mil reais, cara, pra me divulgar um cassino online aqui no meu canal. Era só divulgar e comentar, só. Era uma postagenzinha de merda que eu ia fazer. Cincão no meu bolso. Eu recusei, cara. Eu prefiro crescer no meu canal de forma orgânica, de forma real, entendeu? Do que fazendo isso, porque eu sei que isso, cara, prejudica totalmente a pessoa, deixa levar a pessoa pro buraco. Então, eu fico vendo, igual tem o Michael Kisser, o Júlio Cossieiro, cara, posso citar inúmeros youtubers que se propôs a vender a sua alma pro diabo, pra poder vender cassinos online pro povo. E não, e o povo ainda é idolatra, segue, não, me desculpa, eu errei, não sei o quê. Ué, não é assim, velho, você fudeu um monte de gente, cara. Entende o que eu tô falando, velho? Então, as pessoas hoje em dia, elas estão muito encantadas com pessoas que vendem internet, pessoas que não agregam em nada, cara, saca? Pessoas que não agregam em porra nenhuma, velho. Eu não sei se o meu canal aqui agrega alguma coisa na vida de vocês, se o que eu falo aqui, às vezes, faz algum sentido pra você. Eu espero que sim, porque a gente fala de uma forma mais humorada, às vezes eu fico puto, faço react, mas é real o que eu sinto aqui, as coisas que eu falo aqui é real, né? Coisas que eu fiz na vida, coisas que eu faço na vida, eu expondo pra vocês. Igual, vendendo nas ruas, eu fiz séries vendendo nas ruas pra provar pra você que existe um caminho pra você ganhar dinheiro, cara, se você estiver desempregado, fodido. Eu fiz oito mil reais em um mês, eu fiz uma série fazendo dois mil reais em cinco dias. Tá aqui no canal, é só entrar lá e assistir, cara. Vendendo paçoquinha e amendoim na rua, velho. Vendendo bombom, vendendo sonho de valsa na rua. Eu ia lá com a maquininha, filmava e falei, ó, pronto, tá aqui, dois mil reais em cinco dias. Real, pro, veio lá. Então, cara, se você tá acompanhando canais que não agregam em nada e você só quer entretenimento, tá tudo certo também. Mas, cara, cuidado com o que você consome, cuidado com o que você se apaixona pela internet, porque a internet, cara, o que acontece de trás das câmeras, muitas das vezes não é a mesma pessoa que tá na frente das câmeras. Porque muita gente fala aquilo que você quer ouvir, mas por trás das câmeras age de uma maneira totalmente diferente. Entende o que eu tô falando? Mano, é assim que é, tá? Enfim, esse é só um vídeo desabafo mesmo, só pra entender. Eu fico vendo muita gente comentando certas coisas, falando certas coisas. Cara, acorda pra vida, mano. Nem tudo é o que parece ser, cara. Não se sensibilizem, não se fascinem, né? Se fascinam, não se fascinam com coisas que você vê na internet. Quando você vê algo absurdo, se pergunte, por que caralhos essa pessoa se encontra nessa situação? Por que essa pessoa tá pedindo ajuda? Por que essa pessoa tá assim? Se pergunte primeiro antes de agir, entendeu? Se você vê uma propaganda te prometendo coisas absurdas, coisas realmente fora da realidade, cara, põe a mão na consciência, põe o pé no chão e fala, peraí, mano, será que é real mesmo? Deixa eu pesquisar mais, deixa eu procurar saber mais, deixa eu ir no reclame aqui. Sabe? Não agem por impulso, tá entendendo, cara? Porque ninguém tá nem aí pra você, velho. Influência, esse povo tá cagando pra você, todo mundo te odeia. Que, ó, todo mundo te odeia, velho. Ninguém gosta de você. Cara, ninguém gosta. Tá? Essa que é a realidade do mundo. Ai, posso parecer ignorante quando eu tô falando? Foda-se, essa é a verdade, ninguém gosta de você. Ou alguém já te ligou. Quem, quando é que foi a última vez que alguém te ligou, te mandou mensagem perguntando se você estava bem? Quando é que foi? Hum? Quando é que foi? Curtida numa foto sua, não conta, tá? Quando é que foi a última vez que alguém te perguntou se você estava bem? Me responde aí. Não sei, não lembra, né? Não sabe, né? Pois é, eu também não recebo, tá? Então é isso, beleza? Então tá bom. Espero que esse vídeo realmente tenha feito algum sentido pra você. E se você fez, se inscreve aí na porra do canal, que não custa nada, né? É isso aí. Valeu, falou, até mais. E aí